Um dia que se vai, um outro que virá Sempre és a mesma gente, sempre pela mesma estrada Então, quando você voltar, tudo irá mudar E então, não vou mais chorar por você Um dia que se vai, um outro que virá O céu é sempre tão triste, o mundo é sempre cruel Então, quando você vai brilhar, um outro que virá Que vem, com você, meu melhor lugar E para sempre, que temos que procurar O mundo inteiro só pra nós Um dia que se vai, um outro que virá Sempre és a mesma gente, sempre pela mesma estrada Então, quando você voltar, tudo irá mudar Quando você ouvirá, tudo irá mudar